Doutor Márcio, Macaé vai ganhar um novo hospital ou vai reformar só o hospital do HPM? Macaé tá ganhando um presente, que é um novo hospital. É um hospital que veio aqui pra gente acabar com o nosso grande problema que é de vaga. É o grande problema do doente do corredor. Hoje nós temos um hospital, cara, que tem um grau de satisfação muito bom. Mas nós temos um grande problema, nós não temos leito hospitalar. Nossa cidade cresceu e nós viramos polo. Todos os municípios vizinhos encaminham pacientes pra Macaé, num fluxo muito grande de pacientes. E nós não somos credenciados pelo Estado. Isso é um esforço exclusivo da Prefeitura e do Prefeito Municipal de Macaé, que vem a entender a nossa deficiência de vagas e veio a construir um novo hospital, com 100 leitos hospitalares, com mais 20 leitos de UTI. Então nós estamos ganhando aqui um presente, uma obra, esse prédio aqui, que é um prédio dentro das normas da RDC 50, que é a legislação brasileira dos hospitais. E a gente tem a gratificação de estar em breve entregando esse presente pra população de Macaé. Esse prédio novo aqui, ele vai funcionar o que e como? Na realidade, esse prédio novo, nós vamos fazer a emergência branca. O que significa isso? Todo doente que chegar aqui infartado, com pneumonia, não acidentado. O acidentado vai continuar sendo atendido lá em cima, que é mais perto do centro cirúrgico. E o doente que chegar aqui com pneumonia, com infartado, com um problema renal, ele vai ser atendido aqui embaixo. Com a diabetes compensada, ele vai ser atendido aqui embaixo. E aí nós temos a divisão que vai dar uma grande melhoria no nosso atendimento. Nós vamos ter duas emergências, uma emergência branca e uma emergência vermelha. E com várias especialidades médicas atendendo esses pacientes. Com esse novo prédio, com esse novo hospital, a formatação dele vai ter de quantos leitos, quantas UTIs, quantos centro cirúrgicos? É, na realidade, aqui nós não vamos ter centro cirúrgico. O centro cirúrgico é do nosso HPM, o antigo HPM. O novo, o novo que a gente chama do anexo, o que acontece com isso aí? Nós vamos ter aqui dois CTIs de 10 leitos e mais 80 vagas de enfermaria. Se você ver as nossas enfermarias aqui, cara, você vai ficar admirável. É melhor que as enfermarias que tem nos convênios. Nós vamos ter leito aqui de três leitos, a enfermaria de três leitos com banheiro dentro. Todo adequado para o deficiente físico, todo adequado com todas as normas possíveis de qualidade. E em relação à equipe para trabalhar nessa nova dimensão? Na realidade, a equipe, a gente já tem a equipe. Nós temos uma enfermaria de corredor, que nós vamos tirar o corredor, que a gente já tem com essa equipe de corredor. Nós temos seis médicos atendendo no nosso hospital. E é o que a gente vai fazer. A gente vai redimensionar para dar um atendimento melhor e de qualidade ao nosso paciente. Nós vamos aproveitar a nossa própria equipe para atender melhor. Hoje, nós temos um grau de satisfação do atendimento no HPM bom. O que falta para a gente é espaço físico. E com essa obra que o prefeito deu de presente para a gente, e eu sinto muito gratificado por estar nesse momento aqui participando disso aí, que vai ser um marco para a cidade. Um marco de evolução na saúde de Macaé. Dá para mostrar para a gente como é que está a obra? Não, vou mostrar a obra para vocês. A gente teve aqui uma época que a gente teve que pedir para a empresa fazer algumas adequações técnicas. Por isso atrasou um pouco a nossa obra. Mas essa obra está sendo feita dentro de todas as especificações. Eu costumo te dizer o seguinte, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, a obra pública, a obra pública tem que ser boa, igual a obra privada. Eu venho todo dia aqui olhar a obra para ver, conferir se está tudo certo, está tudo direitinho. E quando tem alguma coisa errada, a gente manda eles refazerem, até suspender no pagamento. Quando é que o Macaense vai ter o seu novo hospital? Até o aniversário da cidade, essa obra está pronta. Na realidade, a obra está pronta. Mas aí entra outra coisa, o equipamento. O prefeito entende que não adianta inaugurar um prédio. Nós temos sim que inaugurar, sim, com todas as coisas.